Rapaziada, vai ter sorteio aqui no canal Salve Marotecho, estamos aqui para mais um vídeo E o vídeo de hoje, mano, é a evolução do Gabriel no skate, mano A evolução dele no bowl A evolução dele na pirâmide A evolução dele no corrimão, mano Caixote, tá mais ou menos, tá desenvolvendo algumas coisas Vamos deixar assim para o próximo vídeo, ver o que a gente vai desenvolver no caixote É isso aí, rapaziada Mano, eu comecei a vir na pista todo dia, mano, andar E eu comecei a evoluir, a mandar as tricks sem medo Só que eu não tentava as tricks, sabe Eu vinha para a pista e mandava, mas eu não tentava Eu mandava só óleo e 180 Daí eu comecei a tentar umas tricks, mano Daí começou a girar, eu comecei a cair em cima Daí eu fui confiante e comecei a acertar as tricks, mano É isso daí, mano Ele tinha um pouco de medo, né, de mandar as tricks E também ficava só na mesma manobra Então a dica aqui é o quê? Quando você vir para a pista, tente algo diferente Se você anda na pirâmide, pare de andar um pouco na pirâmide Ande um pouco no bolo, né Pega umas tricks no bolo E assim tu vai evoluindo também mais rápido Porque daí tu vai andando no bolo Aí outro dia tu vai andar na pirâmide de novo Andando no corrimão E vai evoluindo, só que tem que cuidar No corrimão é meio perigoso para se machucar É onde o cara se machuca, né É Até já caiu vários, né Já caiu várias tomas ali no corrimão No corrimão Até hoje eu também tenho um pouco de medo de mandar trick no corrimão Porque é onde o cara se machuca mais Mas vamos ver aí a linha que está saindo aí Tem aquela querida pedrita Também vamos pular de olho E vamos ver o que vai rolar aí A evolução do Gabriel Então Deixe o like E se inscreve no canal, rapaziada Não esqueça de compartilhar com seus amigos Nós estamos juntos E também Não esqueça de ativar o sino, mano É muito importante o sininho aqui no cantinho Embaixo ali Sinex Ative o sino, receba todos os vídeos Então vamos para o vídeo Ô, mano Do nada Olha só Olha a água Chovendo, cara A gente não vai sair da pista A gente vai gravar na chuva, mano Vamos gravar hoje o vídeo na chuva O vídeo de hoje vai ser Na chuva, mano Ui, quase de prima Mano, andar de skate na chuva é melhor quando a gente tem Ainda mais com sol Uau Tchau 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 Primeira tentativa da linha Primeira tentativa Querida pedra Abençoe esse rolé Primeira tentativa Nossa, eu escutei o estouro, cara Nossa, mano, olha aqui, ó Primeiro shape trincada do Gabriel, mano Olha aí Trincou bem aqui assim, mano Agora pra trincar, pra quebrar mesmo Vai ter que dar muita marretada aí Vamos pro board agora, é Vamos pro rock Agora é o rockzinho, mano, ó Rock no bowl Tail Valeu o flip na pirâmide E agora Rock no corrimão Tá evoluindo, hein, mano? Deixa nos comentários se você acha que a evolução dele tá boa Ou não E o flip, manda o flip aí pra nós ver Eita lá, rapaz O flip já tá quase chegando também Tá evoluindo, mano Agora vamos pro rock Vamos lá E aí E aí E aí Mano, tá começando a chuviscar, mano E aí, Gabriel E aí, Gabriel Vai o rock, não Vai agora, mano Vai sair agora Tá começando a chuviscar Tá com cara de chuva, mano Ahê, ó De novo, de novo, de novo De novo Agora eu vi o shape envergar, mano Vai Vai de novo, vai Ixi, mano Olha aí É Falta muito ainda Mas ele já tá Olha Trincou aqui agora, ó Trincou embaixo Trincou aqui Vai que vai dar tempo de mandar o burginho E foi Esse, esse foi Esse foi Esse bailou, mano Nossa, olha o cheiro, mano Cheiro de o que, mano Nossa Esse já era, mano Primeiro shape quebrado, né, cara Guarda de recordação Guardar de recordação, mano É Primeiro shape que tu quebra, cara Rapaziada Muita gente tava comentando aí Ah, mano Ah, vocês não sabem mandar nada Não sei o que Mano, ô Tem gente que não entendeu Qual é o objetivo desse quadro, mano O objetivo desse quadro É mostrar a evolução no skate Desde o começo Até o mais avançado Eu nem comecei a andar de skate ainda, mano Tem gente falando Que não sabe mandar variar Não sabe nada Acabou de acertar Variar o flip na pirâmide Tá com o flip na base Tá tentando agora o rock Pra muitos ser fácil essa trick Mas a gente tá mostrando uma evolução No skate A gente tá mostrando A evolução Como muitos pediram A evolução no skate A gente vai tá trazendo Depois vai começar eu A minha evolução Mandar algumas tricks no corrimão Mandar algumas na caixa No solo Hard flip, laser flip Que pediram Então a gente vai começar do básico E vai indo, né, mano E aí o pessoal vem comentar Falar Ah, mano Não sei o que Não, mano O quadro começa do início E vai até o avançado, mano Então confere todos os vídeos Começa a acompanhar Desde a primeira, né Desde a primeira, mano Lá nas antigas Que eu tava tentando mandar o pop É, desde o drop, mano Tem gente ainda comentando Vídeo da rampa Que a gente tá ensinando a dropar Então assiste os vídeos Pra depois comentar aqui Coisas pra ajudar A evolução do canal Ajudar a evolução nossa no skate Isso é skate, mano Skate é um ajudando o outro Não comentando coisa Que não tem nada a ver, sabe Por exemplo Ah, não sabe mandar nem o flip Cara, isso a gente tá Tentando evoluir Tem muita gente que vem na pista Que não sabe mandar o flip Que tá também Tentando evoluir Aprendendo a mandar tri Aprendendo Tem muita gente Começando a andar de skate agora, mano Vai ter muita gente Que vai começar Ano que vem Andar de skate Agora no meio do ano Andar de skate Então é importante, mano O cara respeitar também O pessoal que tá começando A andar agora Que tá querendo evoluir Não só falar Ah, não sabe mandar o flip Não, mano O pessoal tá querendo aprender também A andar de skate Isso até desmotiva Quem quer começar a andar de skate Que quer entrar Mas não tem motivação Por causa disso daí, né Na verdade Então acompanha todos os vídeos, mano Comente coisa aqui pra ajudar, mano E aí Qual que vai ser a próxima saga? Agora a do flip, né Eu não acho, né A próxima saga não vai ser a tua? E aí o flip? Não, não Pode ser Não, só Eu tô aqui Tava solzão, mano E essa camisa preta Então, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Meta de like, mano 1500 likes, rapaziada Vocês conseguem bater essa meta, mano E essa aí, mano Tranquilo Compartilha Compartilha com seus amigos Não se esqueçam Se inscreva no canal E lembrando, rapaziada Vai ter sorteio aqui no canal, mano Skate montado, mano Então a pessoa que tá perguntando Skate coisa, mano Aguarde aqui E boa sorte a todos Que vão participar Até o próximo vídeo Marotejo